De acordo com o Insider Jeff Grubb, está sendo feito, nesse momento, um novo jogo do Pantera Negra. E aí, mano? Dá pra hypar? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como é que você tá? Tudo bem? Beleza? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem, né? Muito obrigado, vocês, por estar aqui já curtindo o conteúdo. É um prazer enorme receber você, sua família, seja nas lives, nos vídeos, é sempre muito bom. Então, antes de qualquer coisa, obrigado! Nesse vídeo, nós vamos de Marvel, cara! Pois é, mano! Me parece aí que tem um novo game de mundo aberto, em terceira pessoa, single player. Obviamente, não anunciado ainda, mas que começaram a surgir, né? Informações aí, por conta dos insiders e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Peço por gentileza que você já deixa aquele like trucidador, auxilia muito o meu trabalho. Se não for inscrito no canal, poxa, cara, por quê? Qual é, mano? Se inscreva aí! Ative o sininho também, pra não perder as notificações. E se mesmo vocês, sendo inscritos, já tendo ativado o sininho e não está recebendo, né? As notificações do canal, cara, dá uma olhada na descrição e também no comentário fixado, né? Que eu deixo aqui pra vocês, links, pra que vocês possam participar do nosso Discord oficial e também do Telegram. Você não vai perder nada, porque eu vou lá e aviso pessoalmente sobre tudo o que acontece todos os dias aqui no canal. Então, bora lá! Bom, pessoal, então é isso mesmo. Como eu estava falando pra vocês, essa notícia, eu, pelo menos, eu vi, né? Essa notícia por conta aí da conta Nibel, né? Nibelian, lá no Twitter, onde ele fala que o Grub, né? O Jash Grub, diz que um novo jogo do Pantera Negra está em desenvolvimento. O que ele colocou até agora, né? O que está pautado, o que se sabe sobre isso, é que o nome orig... O nome... Eu ia falar o nome original, mas não, né? O nome até agora se chama Projeto Rainier, eu acho que é assim. É isso, coloca esses nomes aí, porque caso faz alguma coisa, ninguém sabe o que é e tal. Mas, enfim, agora a gente já sabe, né? Que é o Pantera Negra. Está sendo desenvolvido pelo novo estúdio, que é liderado pelo ex-vice-presidente da Monolith, Kevin Stevens, eu acho que é assim que fala. E ele vai ser publicado pela EA. É... Vamos lá. O jogo, ele é um projeto single player, de mundo aberto, onde o jogador, ele vai se tornar o novo Pantera Negra. E o projeto, ele está no início de desenvolvimento, tá? Isso eu acho bem legal. Pô, um lance de você não ter, né? Um protagonista já pronto. Você tem sim o título, né? Pantera Negra. E quem conhece um pouquinho sabe que... Não é que qualquer um pode ser o Pantera Negra, mas ele não precisa ser necessariamente sempre um mesmo herói, né? Uma mesma pessoa e tal. Então eu acho legal esse lance de você se tornar o novo Pantera Negra. Tudo que é jogo, filme, série, de início, né? De carreira, digamos assim. O nascimento de um herói é sempre muito legal. Então só essa premissa aí já me deixou bastante empolgado. O lance de ser single player, mano, adoro. Mundo aberto, eu também amo. Tomara que seja um mundo aberto vivo e cheio de coisa pra se fazer também, né? O que o pessoal, o que eu tenho visto, assim, o pessoal mais se preocupar é por conta aí de ser publicado pela EA. Caras, vocês, assim, não tenham dúvidas, tá? Que provavelmente esse projeto ele vai ter uma lojinha, você vai ter traje pra pegar na lojinha, um monte de coisa pra você poder avançar. Poupa tempos que nem a Ubisoft faz, aquela coisa toda. Ou não. É, mano, é sério. Pode não ter nada disso. Por isso, vocês se esqueceram que Jedi Fallen Order também foi publicado pela EA e não teve nada disso. A gente ainda não sabe, né, como que vai ser. Quando eles anunciarem, provavelmente eles vão falar um pouquinho mais em relação a isso, né? Mas Jedi Fallen Order, logo de início, quando ele foi anunciado, todo mundo falou, né, os produtores e tal, que o jogo não teria nenhuma microtransação, nada pra se comprar, aquela coisa toda e tal. E é verdade, mano. O jogo, ele é muito clean, é um sucesso e a gente, né, mal, né, tá se aguentando aí pra poder ver a sequência do game. Se os produtores do Pantera Negra fizerem da mesma forma, né, se eles olharem pelo que o estúdio responsável ali pelo Jedi Fallen Order fez, né, e fizerem a mesma coisa, cara, é sucesso. Pantera Negra todo mundo ama, pelo menos, cara, das pessoas que eu conheço, todo mundo curte o filme, todo mundo gosta do personagem. É, ele, né, vocês estão vendo aí um gameplay do Pantera Negra no Marvel Avengers, que é super divertido, na minha opinião. Então, agora, um jogo focado só no herói, Kalil falando, tá, eu acho que tende a agregar sim. A gente tem muitos games de heróis hoje em dia, né, em produção também, né, tem aí o Spider-Man 2 pra chegar, o Wolverine, mano, o Marvel Wolverine vai ser do caramba, tá ligado? E eu acredito que cabe, sim, um bom jogo do Pantera Negra. Não existe mais informações do que essas que eu tô falando aqui pra vocês, né, mas eu acredito que seja um jogo, no mínimo, bonito e divertido. O que eles precisam fazer? Um gráfico bom, né, da nova geração aí, provavelmente vai ser um jogo só da nova geração, presumo. Todas as empresas, elas estão empurrando, né, os consumidores pra nova geração, então, graficamente falando, eu acredito que o jogo vai ser muito bom. Eles precisam fazer que esse game, eles precisam, né, deixar esse game na mesma pegada do Jedi Fallen Order nesse quesito de não monetizar as coisas dentro do game. O mundo aberto do jogo precisa ser vivo, como eu já falei pra vocês, isso aqui não é só uma receita, né, de bolo pra sucesso de mundo aberto do Pantera Negra, mas como a receita de bolo pra qualquer mundo aberto, ele precisa ser interessante, ele precisa ser vivo, né, o mundo aberto tem que ter muitas coisas pra se fazer, pelo menos é como eu penso. Se uma empresa pensa, né, se propõe a fazer um jogo de mundo aberto, ele precisa ser, no mínimo, interessante, empolgante, tem que prender as pessoas nele, como é um Red Dead Redemption 2, como é, por exemplo, um Ghost of Tsushima, como é um Horizon Forbidden West, são jogos de mundo aberto, assim, que eu realmente adoro, e não ficam naquele lance de só repetição, tá ligado? Sempre tem coisa interessante pra fazer, então, sim, o mundo aberto de Pantera Negra, como qualquer outro, precisa ser vivo com conteúdo. Eu realmente fui pego de surpresa, né, não espero, não esperava, enfim, um jogo do Pantera Negra e tal, mas pelo hype do filme e tal, acho que vale muito a pena, e como eu falei pra vocês, é um personagem muito querido, né, mas comentem, eu quero saber a opinião de vocês, mediante a isso que foi dito aqui, o que vocês achariam, o que vocês acham, né, desse game, vocês acham que pra ele ter sucesso precisa desses quesitos que eu falei, se vocês tiverem outras coisas a agregar, eu adoraria ler nos comentários, tá bom? É importantíssimo que você não só deixe o like, como também coloque o comentário aqui pra agregar, pra ajudar no alcance do vídeo, e também pra gente poder debater, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Comenta aí o que você acha do jogo do Pantera Negra. Você vai jogar? Tem interesse? Não gosta? Fala tudo, tá bom? Um forte abraço pra você, tudo de bom, até a próxima, valeu!